PEDRO! Sim, folha! Alex! Vagate! Estã? Mica! Ai, caraca! Bom descanso agora, seria uma ótima opção. Ai, não tô aguentando mais. Pelo menos eu já cumpri o meu horário. Agora só falta o batalho, se não me engano. Eu cumpri o horário dele e tá tudo certo. Ai, tá, deixa eu ver o que eles estão fazendo na base. Ah, eles estão o dia todo lá, que hoje é o dia de trabalhar. Mas o Alex já enfrentou já um tigre, que tinha umas unhas gigantes da boca assim. O que vocês estão começando aí? Ele é grande? Ah, eu te contei já, se não lembram? Que tinha aquele negócio gigante na boca, eu não sei o nome dele. Tá, tá, calma, pra mim chegar. Qual é o assunto aí que tá rolando? Ah, ele tá falando sobre o que ele enfrentou já. Ah, vocês estão conversando com ele. Ah, eu enfrentei um monstro chamado Fury. Fury, eu te contei. Olha! Não. Mas é que... Anos que se fala, né? Anos, 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 anos atrás. Quem é esse Fury? Não sei. Você sabe? Não. Basicamente, ele era um capanga do Sledge. Basicamente, o guardião, ele explodiu a nave do Sledge. E ele deveria estar lá dentro, mas de alguma forma ele sumiu. Por muitos anos. E agora ele apareceu. Foi muito bom. Então, Fury era um capanga do Sledge e sumiu. Calma aí. Mas vocês não falaram que viraram Power Rangers esse tempo aí? Sim. Ué, mas... Ele já virou já. Calma, o Sledge... Ah, mas vocês usavam pra... Não tinha capanga? Não tô entendendo. Tinha, mas o Sledge tava sumido. Ah, então vocês viravam Ranger pra quem então? Pra salvar a população em algumas vezes só. Mas não tinha ninguém. Salva a criança. Ah, acidentes, essas coisas. É policial. Tá. Ah, então a gente virou Ranger na época certa. Na verdade, não é nada. Eu queria ter pegado a época deles. Eles não fizeram nada. Resumindo, eu treinei mais que vocês. É. Só que ele não teve poucos vilões pra você assim, lutar, 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 né? É. É, assim, contando vilões que a gente enfrentou em treinamentos, desde que a gente chegou, foi eu e a Pimps que tem... É, eu concordo. Êêêêêê! Você só comeu! A Pimps ela conseguiu treinar ainda e fazer compras com migo, voltar e treinar de novo. COMPRAS? Que eu não esteem com muita gente que treinou antes, 제품os. Como é que fica? Então foi isso que eu fiquei sozinho na cozinha hoje. Ô Alex, é que é uma evangelha, hein? Não, ela tava fazendo um trabalho superimportante. Alguém fala de mim, eu não faço nada aqui pra vocês. Não, law. Tá bom, butacate que você comeu 2 hambúrguerues num dia. Inclusive, você tá me devendo dinheiro do lanche. É, ó, você já comeu já. Você não vem roubar mais hambúrguer, não. E agora, quem vai pra carga horária é você, tá, Abacate? Que eu fiquei trabalhando. É, você. É nunca que eu vou. Mas você tem que trabalhar. Mas ele ia, é a mesma coisa que não me funcionaram nenhum, né? É verdade, muito bom. Olha aqui, se eu não trabalhar, eu ainda vou ser um bar ranger. Me demite. Que demite? Você tem que ter dinheiro pra comprar essas coisas também, né? Minha cabeça é outro mundo assim. Ele dá mais despesas do que lucro, sinceramente. E o olho é isso. Pior que é verdade, pera. Ah, não, de novo. Alessio, tô vendo de novo. Eu quero falar isso. Não é possível. Tem outros monstros de novo, né? Eu treinei, não. Ontem eu treinei com a Pimps e veio um monstro e não deu descanso. Eu trabalhei e eu ia ter descanso agora e vai ter monstro. Ontem eu treinei e aí veio um monstro. Vai, vamos. Vai, vamos. Tá, manda a localização pra gente que a gente vai lá e vamos resolver isso, beleza? Mais um dia. Mais um dia, mais uma vez. Tá, vamos. Tá, gente. Pelo que a Mika mandou pra gente, a localização é aqui. Ai, caramba. Alex quer brigar. Alex quer brigar. Ah, depois de descansar bastante, você quer brigar, né? Caramba. Vamos. Tô quebrado já. O que? Olha ali no fundo. O que? Não é? Aquele mesmo? Ai, aquele Louva Deus. Ai, meu Deus. Tá, gente. Vamos chegar lá perto. Tá. Primeiramente, vamos transformar, né? Gente, tá todo mundo pronto? Tá, vamos. Tô pronto. É hora de borfar. Tira o charge pronto. Energizar. Me dê o poder. Ai, caraca, boa Tá, tudo bem, vamos lá Vamos acabar com esse, malvado deus E aí, monstrei, como você tá? Ah, faz tempo que eu te vejo, hein Eu não já derrotei o seu amigo? Eu tô por um tempinho só, mas a gente vai acabar com você hoje Vem cá, Fica Fica caladinho Você está fraco demais Fracos, ah, você tinha a ajuda lá do seu mestrezinho Agora eu quero ver com você sozinho O que? Eles são poderosos É porque você não treina, né Mas pra gente tá muito bom Treina, Abacate Ai, meu Deus Ai, ai, eu vou te do você, do fraco Ai, sai pra lá A gente vai acabar com você, só espera aí Oi, preci, tudo bom com você? Sai fora Aquela vez eu estava sozinho Beleza Beleza, não liga pra ele Não vai acabar com a coisa nenhuma, não A gente vai se vingar Ai, tem uma guarda atrás de mim Nós estamos mais fortes que você Ai, tem muitos atrás do... Ai, beleza Boa Relaxa, gente, eu tô cuidando desses vivos que você quer ir Não liga pra ele É, não liga não, eu estava sozinho Também é um pouco complicado, tá ligado? Mas a gente é organizado pra tudo É, eu tô meio cercado Eles estão me focando aqui Tem muitos ainda aqui atrás Boa Tá, relaxa, toma cuidado A gente consegue acabar com eles Ah, beleza Boa Apareçam mais Apareçam mais Mais vivem Mais, também mais Eu não tô aguentando Ai, tira isso daqui Ai, gente Beleza Beleza, o que? De outros que tem tantos vivos Eu não sei Eu não sei Mas a gente consegue acabar com eles de uma vez por todas É, a gente tenta Isso aqui E... Boa Tá, acabei Acabei com esse daqui Beleza Gente O que? Tem muito Tem muito, chegando mais Ai Ai Tá, pera Depois de acabar com esses vivos A gente junta com esse imóvel Adeus E acaba com eles de uma vez por todas Esse mestrezinho Esse capangazinho do sledge É só puxar a perna dele, eu acho Volta mais dois Achei Acabando com um Beleza Agora pode estar que eu cabo sozinho Ah, é? Acaba com a gente sozinho? Quero ver Chega aí, meu meu deus E aí, meu deus Eu vou falar com você de uma vez Agora você vai se ver Agora você vai se ver Ele não tem cauda Não tem cauda Sei lá, porque ele tem um rabinho dele É, ele tem um meu deus Só não deixa ele voar daqui Fugir da última vez Igual ele fez no sledge Cuidado, aquele que tem Parece uma força Vai vingar Vai vingar mesmo A gente vai acabar com você O que? O que? Ele voou Eu não vi É, não sei Ele fugiu, né? Com o sledge Eu não vi ele Ai, eu não tava pensando Foi o Stan O Stan tá aqui O Stan Beleza Ele é poderoso Cuidado Ai, tô cansada Muito boa Ele não é poderoso Ele é resistente Ele é bastante resistente A gente tá cuidando de todos nós Ele é forte também Se a gente enfrentando sozinho Seria muito complicado mesmo Agora eu entendo vocês, tá? Eu acho que eu conseguiria sozinho Você acha? Eu tenho bastante Você quer que a gente deixe você? Gente, vamos deixar ele cozinhar sozinho Pode deixar, então Pode deixar Você vai que eu sozinho, né? Eu tô gritando Boa sorte, baguete Tá, beleza Gente, vamos acabar com esse moço de uma vez por todas Eu não tô aguentando mais ver inseto na minha frente Tomou, então Boa Cuidado com as patas dele, corta O que funcionou da última vez? A gente atacar em conjunto, beleza? Sempre que a gente ataca em conjunto vai dar certo Porque a gente combina os nossos ataques e eles ficam mais fortes Então faz a contagem Você tá achando que vai derrotar todos nós juntos? A gente já derrotou algum dos seus irmãos já Com certeza Eu já acabei com o que me garante Acabar com todos vocês Ai, meu Deus É, agora é cinco É cinco, galera É Acho que é cinco, né? Eu não sei contar São cinco Sei Nossa, lembra que eles têm Tá, tudo bem Vamos lá, gente Vamos tentar um ataque em conjunto Aí eu tenho que pensar numa estratégia Eles acham que acabou? Monstro, cresça! Tá, tá, tá Eu sou o Gigante, Raiders E agora, o que vocês vão fazer? Ah, Mika A gente precisa dos Hordes agora Eu tenho uma coisa muito melhor Eu acho que eu vou conseguir juntar os Hordes E aí vocês vão ficar muito mais fortes Giranossauro! Viseratops! Estegasauro! Que incrível! Ah, mas eu queria estar lá Eles vão conseguir Tenho certeza Nossa, que irado, velho Tá, gente Se concentra Vamos acabar com esse monstro De uma vez por todas Tudo bem, gente? Vamos usar a furadeira do Hordes e do Triceratops E vamos acabar com esse monstro Tá, vamos nessa Vamos! Força máxima! Furadeira! Nossa, caraca Foi incrível Eu achei que não tinha como melhorar Mas foi demais Sério, aquela sala lá Onde a gente pôde encontrar os Hordes É muito louca Ah, eu gravei Ah, eu queria ter participado também Ah, foi mal, gente Mas a formação do Megazord Só tem três Hordes Ai, meu Deus do céu Para com isso Depois vocês vão participar também Eu não sei se vocês perceberam Mas cada Hordes tem seu lugar específico Olha o lado bom Se eu fosse as pernas Eu ia correr rapidão Eu só vou ser rápido Eu não Mas olha isso Mas cada um estudou seus Hordes Vocês viram Cada um de vocês Tem uma habilidade específica no Hordes O meu tirano Hordes Ele não tem nenhuma habilidade específica Sem ser gigante Então, eu acho que eu deveria ficar aí no estandinho Você fica pra fora Como vocês vão fazer um Megazord sem eu? Sim, porque ele é a base Isso anda É Você não percebeu isso, não? Eu acho que tem milk shake no cérebro do Bacate Eu também tô achando Eu acho que congelou o cérebro Mas tudo bem Vou explicar de novo Pra quem não entendeu O meu Megazord é a base, entendeu? Ele vai ser o corpo Sim, ele não tem nenhuma habilidade específica Assim, entendeu? Mas Vocês têm Tipo, a Pimps tem O rabo dela que é tipo Uma furadeira E isso ajuda pra caramba O Alex tem as costas Que faz uma espada depois Você Tem uma cauda também Que são três lâminas Você lembra? Ai, não São cortes Tipo uma tesoura E você? Não sei Eu não lembro mais ou menos Você é você, entendeu? O meu é como se fosse um laser Ah, é verdade Isso sim A cauda dele tem um laser Que é escondida Ele descobriu esses dias Ele nem sabia Mas peraí Então quando eu e o Sanzinho aparecer Vai ter seis caudas? Sim, então eu acho Que a gente vai fazer Combinações específicas Pra cada ocasião Já sei Eu vou treinar a minha mira Vai ser uma boa ideia É verdade E você treina a velocidade Com a sua cauda de tesoura E você treina Sei lá Porque você é uma espada, né? Você treina escudo Ele é uma espada com escudo, né? Então Os dois juntos É, você tem que treinar Você pode usar de novo? Usar? Agora? Tá logo? A gente acabou com aquele Olovaldeus lá Ah, claro que você ficou com saudade Vai destruir a cidade, cara É, tem que tomar cuidado E o meu Megazord Tiranozord É, não tem nenhuma habilidade específica Mas ele é a base Ele é o maior, né? Então eu tenho mais resistência Não é por nada não Mas usar isso me cansou, viu? É, cansou Mas vocês perderam lá dentro É irado É irado Eu acho que é o instante É legal, é muito legal É legal Não é só uma poltrona igual os dois É uma base Tem muito botão? Você não ficou perdido não? Não, é só uma basezinha bem simples Tem coisa lá dentro? Tem coisa É uma sala toda branca E tem uma... Tem porta-corpo? Copo, copo? Não tem nem nada É só uma basezinha com a cor que a gente tem Pra gente pegar a espada É isso Tem TV? Você sente o bafo dele? TV não Que bafo, né? É, ele é um dinossauro Sim, mas a gente fica na cabeça Não na cabeça Não na Zord Não, eles são máquinas também Ah, tá Eles são Zord de verdade Cara, que irado Ah, deu que irado aqui Tá, tudo bem Então quando a gente precisar A gente vai ter várias modificações, né? E a gente pode colocar... É A gente... Para não começar Pode ir treinando São 10 energemas A gente pode juntar com todos Os outros 5 que faltam? Vai ter várias combinações Tem mais pessoas específicas, não? Mas e os outros? Sim, é Tem uns que achar as energemas, né? Pelo que a gente sabe Não tem ninguém ainda que vira Ranger Pelo que a Micah falou, né? Só tem as energemas Mas peraí O quê? E se a Micah estiver escondendo as pessoas? E ela é do mal É isso Não, ela é boazinha Ah, é verdade Meu Deus, eu não vou falar nada A Micah é do mal E ela ensinou a gente a virar Ranger Ué, o que que tem? Vai que ela ensinou a gente a virar Ranger Para pegar nosso poder Não, ela me deu comida Gente, eu acho que eu vou embora Ela me deu comida Abacate, fica longe do Micah de Amendoim Sério, ele tá fazendo mal para você Tá fazendo mal Eu vou treinar minha mina Tchau, gente Tá, ai meu Deus Você não vai esperar nem a gente Peraí, ajuda Volta aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí